de alíquota promovida pelo governo federal, ponto. O que é que o governo alega hoje? Que, diante da reforma tributária e da necessidade de você ter um aumento da média para garantir um repasse do bolo tributário a partir da nova regra tributária, o governo do estado não perca em arrecadação. Então o governo está olhando para frente e tentando se antecipar a um problema. E parece que é só o Rio Grande do Norte que está fazendo isso. O problema é do Rio Grande do Norte. Todos os outros estados estão fazendo isso, salvo algumas pouquíssimas dessas coisas. Vamos lá, vamos lá. Paraíba aprovou agora. O ano que vem. Esse ano aqui era 18. Os vizinhos todos aprovaram para o ano que vem. Esse ano todo mundo, ninguém mexeu. O Rio Grande do Norte mexeu. O plano do Rio Grande do Norte, gente, não é de arrecadação, não. É de gasto. O plano da gente é de gasto. É só no Rio Grande do Norte? Não, não. O que eu estou dizendo é que o Rio Grande do Norte já teve esse crédito. Não, não, Bruno. Mas é de um dos estados que tem a maior relação gasto-arrecadação. Tudo bem, isso pode ser discutido. Perfeito. Então o Rio Grande do Norte está fazendo. Os outros têm gastos, mas têm gastos menores. Mas está piorando. E outra coisa. E piorou. E mais. Porque se tem gasto maior, está aumentando. E mais, além dos outros, os outros estão aumentando o imposto para o ano que vem, para fazer frente ao aumento de gastos, coisa que a gente já aumentou desde 2023, mas os outros estados estão investindo, rapaz. Investindo. Além dos outros estados estarem investindo, coisa que não está acontecendo no estado do Rio Grande do Norte, os outros estados estão com índice de educação superior do Rio Grande do Norte, as estradas em melhores condições, mas muito melhores condições do Rio Grande do Norte. A questão da saúde é melhor do que o Rio Grande do Norte. A única coisa que aqui deu, de fato, uma melhorada nos últimos tempos, principalmente do terrorismo de março, foi a questão da segurança, que, de fato, diminuiu. Bruno, a impressão que passa é que a preocupação maior é de engessar financeiramente o governo do estado, que já está enfrentando dificuldade hoje. Não, não. A impressão que passa é essa. A impressão que eu quero passar é a seguinte. Você que está em casa vai pagar mais imposto por um governo que não fez o dever de casa, que gasta mais do que o que arrecada há cinco anos e não tem um plano de orçamentar em relação a isso. Essa é a verdadeira impressão. E é por isso que nós somos contrários, B.A. Não faz sentido, se você olhar para os outros estados aqui, Piauí, Bahia e Pernambuco, vão 3, 2,5%, 2,5%. O que é engraçado é que no Nordeste a coisa sempre é pior. Eu não consigo entender. E se você for para o outro lado, você vê Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Amapá, zero de aumento. Por que eles conseguem e a gente não consegue? Três estados. Cinco. Cinco estados. Certo, calma, mas tem alguns que aumentaram. A maioria aumentou 1%. Você está aqui, está aqui no quadro. E vão aumentar, conforme o Bruno disse, para 2024. Esse governo está aí há um ano. Nós estamos batendo recorde de arrecadação. E não conseguimos dizer para você como é que eles gastam dinheiro. Por quê? Porque a dívida com fornecedores é quase de 5 bilhões de reais. Há atraso em relação ao pagamento de salário e alguns terceirizados, muitos terceirizados. Não se consegue pagar os pisos. E alguém fala em aumento de imposto. Essa é a verdadeira impressão, B.A. Que a gente não consegue entender. A impressão é de um Estado falido, que não sabe ser gerido e que você vai pagar mais imposto. Essa é a verdadeira impressão. Dejão?